Amor de verdade o que eu sinto por você A alma tá gritando pra mim poder te dizer Eu me encantei só do brilho do seu olhar Pra mim não te beijar eu tive que me segurar Você me conquistou mas nem parei para pensar Eu sinto esse amor mas como eu vou te falar Eu quero te falar mas acho que não é a hora Você é a popular eu sou o nerd da escola Você veio do nada e parou na minha frente Agora eu só quero que me veja novamente Ainda tô notando um ao estranho que é sem fim Só sinto um calafrio quando você passa por mim Queria te falar o que eu sinto é verdade Acho que é meio estranho que nós não tem amizade Espero que entenda o que tá dentro de mim Acho que eu tô te amando se você gostar de mim Você veio do nada e parou todo o meu mundo Sentiu o coração acelerar cada segundo Não sei se é besteira mas queria te dizer Quando pegou meu livro comecei a amar você Eu me apaixonei quando parei pra te olhar Em cada segundo eu pude se aproximar Quando tava te olhando fui aí que me entreguei Depois que fui embora vi que me apaixonei Sei que não sou legal e nem bom pra conversar Queria que soubesse o que eu tinha pra falar Eu sinto um aperto que eu queria te dizer Quando pegou meu livro comecei a amar você Parece aquela história que só vimos nas canções Mas isso é real já senti no coração A força é muito grande quando eu fui se apaixonar É um amor profundo que não dá pra segurar Quando cê chega perto já pensei em te canção Quando cê me abraça já para meu coração Você é a melodia que no coração enfraquece Quando é verdadeiro a gente nunca se esquece Por isso que eu te digo nunca vou te esquecer Eu quero que minha vida que eu detenha você Parece esquisito e que isso é só clichê Porque a gente junto deve ser nada a ver Mas deixa eu te mostrar que isso vai ser diferente O nosso amor é grande com você não sou ausente Tudo que eu queria era ver você contente Deixa que a nossa história eu escrevo daqui pra frente Você me ajudou quando pegou a minha mão Você me ajudou e eu te dei meu coração O sentimento puro que eu tinha que dizer Quando pegou meu livro comecei a amar você Eu me apaixonei quando eu parei pra te olhar Em cada segundo eu pude se aproximar Quando tava te olhando fui aí que me entreguei Depois que fui embora vi que me apaixonei Sei que não sou legal e nem bom pra conversar Queria que soubesse o que eu tinha pra falar Eu sinto um aperto que eu queria te dizer Quando pegou meu livro comecei a amar você 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 Obrigado.